Olá, bem-vindos e bem-vindos, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um dia, tipo assim, muito especial pra mim, porque vai ser a minha primeira prova de hipismo. Como vocês sabem, eu comecei há algum tempo a fazer hipismo e eu ainda não sou muito boa. Só que no lugar que eu tô fazendo, a gente faz as provas pra mostrar pras pessoas como que a gente tá, entendeu? Então, tipo, nessa prova, eu vou soltar 40cm em um galope, eu tô muito normal. Só que se vocês querem ver, deixa seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e compartilho com todos os seus amigos. Ai, gente, enfim, acabei de tomar banho, agora eu vou me trocar. Você vai ver como que é difícil me trocar em muita roupa, gente. Gente, ó, coloquei minha roupinha, ficou assim. Agora, minha gente, eu vou colocar minha bota. Ah, eu tenho a minha luva, gente, porque minha mãe comprou essa luva ontem. Por que que ela comprou? Eu quase que caí do cavalo cinco vezes. Na verdade, eu não caí, só que, tipo assim, quase caí, sabe? Quando você fica lá na pontinha do cavalo. Enfim, foi o que aconteceu comigo. E aí, mas por que que eu quase caí? Porque ela ficava puxando assim, eu soltava, porque machucava a minha mão, sabe? Agora, não vai mais machucar. Isso ocorreu muito difícil por mim. Tô até pra fazer CMR. Agora, eu acho que eu não vou pôr minha bota agora, porque ela é muito pesada e vai ficar ruim pra mim. Então, eu vou me maquiar. Porque eu não vou aparecer ela de cara lavada, não, tá? Eu vou me maquiar assim. Gente, ó, ficou assim. Eu não vou passar base nem nada, porque não precisa. Eu acho que não precisa. Agora sim, vou pôr minha... Não! Vou escoar os dentes. Meu Deus, eu esqueço. Isso, eu tenho que trocar de blusa. Beleza. Natália, vamos sem o mar. Ela vai cair? Preparada para o grande dia? Gente, ela ainda tá dormindo, coitada. Vamos, Natália, acorda. Bom dia. Bom dia. Então, acho que é isso. Acho que eu tô pronta. Agora é só comer e ir. Gente, é o seguinte. Agora, vocês vão ver a minha confeição de piso. Tipo assim. Eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô muito animada. Você acha que eu vou me dar bem? Vai. Vai? Com certeza, minha gente. Só que dá aquele nervosismo, sabe? A gente tá chegando uma hora antes. Pra tipo assim. Sabe? Me arrumar. Ficar tranquila. Conversar com o Bob. Falar assim. Não, não é isso, Bob. Não, não é isso. Não, não é isso. Eu tô tipo assim. Eu tô falando que é uma hora antes. A gente tá chegando, mãe. Uma hora antes. Não me enchei, não, pai. Eu falei que a gente tinha que chegar uma hora antes. Porque eu falei pro Loco que eu ia chegar oito horas pra gente se arrumar. E eu acho que eu vou treinar um pouquinho com o Bob antes de ir. Entendeu? Então, gente. Fiquem aí com o vídeo. Ai, meu Deus. Então, socorro. Gente, ó. Chegamos e já tá tendo algumas aulas ali. Galopino. Aí, aqui tá vazio. Porque, né? É lá onde a gente vai fazer, eu acho. E eu acho que eu também vou treinar um pouquinho antes de ir. Meu Deus, tá muito alto. Não sei. Ai, meu Deus. Ai, eu tô aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Eu não sei quem é. Eu tô muito nervosa. Vocês não têm ideia. Deixa eu mostrar pra vocês que agora os coelhos têm um lugarzinho novo. Tá? Olha ele, gente. Ah, ele é medroso. Vem. Vem cá. Vem. Que isso. Ai, que bonitinho. Enfim. Agora eu vou lá. Gente, agora eu vou tirar o Bob. Gente, ó. Esse aqui é o Bob. Ai, gente. Ele é muito gassão. Olha quem apareceu. Oi, gente. Enfim. Agora a gente tá no reconhecimento. Ai, meu Deus. Tô com medo. Agora tem que prestar atenção. É legal. E depois eu posso pela noite gravar pra vocês. Um reconhecimento com o cavalo. Meu, a pior parte é ficar correndo atrás da Bia. Porque tá no aquecimento da outra turma que vai saltar o X. E ela quer ver tudo, né? Até chegar a parte dela. Ela vai ficar correndo atrás das pessoas. Ela já tá lá no treinamento. Vou mostrar pra vocês, ó. Bianquinha. Dá um tchau. Opa. Fala, Bi. Como é que tá a ansiedade, hein, coração? Ai, gente. Eu tô muito nervosa. Depois da Manu vai ser eu com o Bob, né? E... Ele tá dando trabalho pra Manuela. Eu tô com um pouco de medo. Tá bem tão pedido. A Manu tá ali treinando. E a Bibi tá aqui esperando a vez dela, né? Uhum. Bom que você assiste e você já vai pegando suas táticas, né? É. Olha o nervosismo da Bibi. Gente, ó. Começou a prova do X. Depois dela eu acho que é a Manu. E depois vai ter mais uma. Aí depois vai ser eu. Só que eu acho que eu não vou ser a primeira. Ó, se fosse competição de corrida... Porque ela tá correndo muito aqui. Gente, eu tô muito nervosa. Vem aqui indo pro treinamento, né, Bi? Tá nervoso? Ou passou nervoso já? A Manu até chorou. A gente tá nervosa aqui. Vai, Bob. Forte, vai. Postura. Vou o pezinho pra frente, como ele falou. Aqui, ó. E Bi indo pro treinamento. E logo ela vai saltar. Gente, são dois pessoas. Como que eu vou conseguir? Sério? No seu é dez? No seu é dez. Você consegue. Achei a perdidona aqui, ó. Tava fugindo pra esconder do sol. Tá muito quente hoje, Nath? Tá muito. Socorro. Não acho uma sombra. Tá com meio frio também. Sabe, tá muito sol, mas tá frio. Então, quem é que você acha que é a Bi? O quê? Vai ganhar? Acho. Tem dez pessoas na prova dela, você acredita? Tudo isso? Tudo isso. E ela só faz aula um mês e meio. Meu Deus. É, o pessoal falou pra ela participar do X, né, Nath? E o que ela quis? Ir no 40. É, o pessoal falou, começa no X. Ela quis começar no 40. Vamos ver o que vai dar. Corajosa. E ela tá ali, ó. Pro treinamento. Ela grita a vibe, né? Vamos ver se ela olha, Nath. Vai, Bi! Ela não olha, ela fica muito forte. Olha isso, né, Nath. Vamos torcer. Vocês torcem aí, ó. Deixa bastante gostei pra ver que ela tem o apoio de vocês, hein. Né, Nath? Isso aí. E esses bichos? Ai, é os cavalos. É os cavalos que traem os bichos? É verdade. E não, se tá pedido. Vem, gente. Mais ou menos. O que é isso? E aí, bicho, chegou a hora. Chegou. Vamos lá. Eu não tô tão nervosa, né? Não? Como é que tá pro treinamento? Ah, foi bom. Foi bom. Só que eu acho que o Bob tá muito rápido. Ó, tá brabo, hein? Vai. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Isso aí, Bob. Chega bufando lá. Vai, Bob. Boa, garoto. Bom, torce pra ela, galera. Chegou a vez dela. E aí, Bibi? Depois dela sou eu. Depois dela é você? E o nervosismo? E o nervosismo? Não, eu tô revisando aqui. A gente tirou as coisas da catarina. E você, Bob? Nós vamos. Continua bufando aí, mano? Chegou a hora, hein, Bibi? Vai lá. Vai, vamos torcer por ela, gente. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, gente, terminei aqui. Minhas pernas estão tremendo. Minha mão assim... Olha isso aqui. Tô muito nervosa. Preciso de água. Vamos lá comprar água? Gente do céu. Mano do céu. Parece que eu vou cair. Minha perna tá mole. Toda suadinha, né? Isso aqui eu fiquei mais nervoso do que você. Porque eu acabei não gravando você lá no percurso. A sorte é que eu pedi pra Nath gravar outro celular. Meu Deus do céu, eu tô suando. Acho que hoje foi o dia mais... Ó, deve estar tremendo a tela também. Mas acho que hoje foi o dia mais... Difícil? Nervoso da minha vida. Mas agora você vai bem, hein? Eu também acho. Você é o resultado agora, né, Bibi? Sim. É hora da premiação, Bibi. Tô ansiosa. Hum? Tô ansiosa? Sim. E a Nath? Tô. Você acha que a Bibi consegue? Esse é o nono lugar. Nono? Agora é o sexto lugar, hein, Bibi? Já falou o quinto, Bibi. Você viu? Agora é o quarto, hein? Falta um pro pod, hein, Bibi? Você já tá indo os três, Bibi. Eu já tô... Tô... Top três, Bibi. É. Ai, meu Deus do céu. O do tinha que ter ficado aqui, né? É bonito. Bibi, você foi o primeiro ou o segundo, cara? Meu Deus do céu. Segundo ou primeiro? Ó. Eu tô muito nervosa. Vai, você vai. Vai, você vai. Não, eu acho que não. Eu acho que é só o próximo. Eu acho que é o meu Deus do céu. Segundo ou primeiro? Segundo ou primeiro? Ah, eu vou do céu mesmo. Segundo ou primeiro? A brigação dos três primeiros, aí. Olha só. Música Ai meu Deus do céu, meu coração Gente, aqui ó, aqui ó Meu vencedor Ele que me ajudou Então, o vídeo foi esse, eu amei Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu gostei Se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E compartilha com todos os seus amigos É isso, eu vou pra mim Tchau